Fala rapaziada, beleza o que tá falando? É o Hype, tô aqui com o Less, falei Less. E aí gente? E aí gente? E rapaziada, tamo no multi aqui, mano, o servidor que recém abriu aqui, né, e ele já, eu já gravei nele aqui, só que ele lançou mais novas atualizações que são bem maneiras, mano. Que, mano, que é muito bom, é muito divertido jogar isso aqui, ó. Eu já vou mostrar, essas placas aqui que é o diferencial, mano. Tá até bugado aqui, mas são essas placas aqui que são o diferencial, né. E rapaziada, eu não vou tá parando de gravar no outro quiz, eu só tô gravando no multi aqui porque ele tá fechado, então eu vou tá gravando aqui no multi até abrir o servidor de novo, né, mano. O Less também vai gravar lá, ele tem um canal, né, Less, falei pra Less. Só posso falar que o canal é muito bom, e é isso. E o servidor não resetou, eu acho, porque eu ainda tô com o meu grupo, eles retiraram a minha tag youtuber, mas não tem problema não, velho. Temos aqui com a nossa tag multi, ele me deu um multi, de compensação, né. E tamo aqui com a nossa Materazo, Mangikyo, que tá com o ID trocado. E a Materazo, Sword Level 2, né, mano. Vamos botar os danos aqui que dá mais dano, né. Eu acho que dá mais dano, né. E vamos ter aqui pra nossa Mangikyo, Sharingan, que dá 6 mil de dano, velho, que é muito bom, velho. E também, nós já pegamos o nosso kit VIP, né, mano. Então vamos pegar aqui nossos bolinhos aqui, como que ele não quer nada. Vamos dar um pouquinho pro Less, coitado dele, ó. Só pobre. E vamos mostrar os lugares que treino, né, mano. Por enquanto, apesar das Lila, não tão online, porque tão arrumando, já que trocou o ZD tudo. Então vão poder automap e tal. E também, eu vou mostrar aqui pra vocês, a farm pra vocês que não tem VIP, mano. Que vocês podem fazer enquanto vocês entrarem aqui, mano. A farm OP, ó. Vocês vêm aqui na farm OP. Como que ele não quer nada. Aí vai ter aqui os treinos, mano. Que aqui é a antiga Chunin, mano. Você vem aqui, já tá ficando Jutsu aqui, meu. Você vem aqui, ó. Vai matando. E você vai ganhando ORB, mano. Você vai ganhando ORB, mano. Deixa eu... Ó, já tô com 42 aqui, mano. Tô dando 31k de dano já. O cara que eu já jogava aqui, mano. Vocês tão ligado, né? Ó, tô dando 42. Tão vendo que eu tô dando muito dano mesmo, né, mano. Muito dano. Eu tenho aqui também nosso Amaterasu Sword, ó. Que dá mais dano ainda. E, mano, vou tá rendendo aqui nosso negócio só pra... Eu mostrar o principal, mano. O principal. Mas aqui, mano, é onde você vai passar a maior parte do tempo. Que você consegue treinar e tals, mano. E você consegue ficar forte também e criar a sua cama, mano. Que agora eu acho que não tem mais ORB Survival. Por enquanto, não. Ou tem? Deixa eu ver. Tem. 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 Tem o ORB Survival aqui, ó. Você vem aqui. Desce lá embaixo. Faz sua base. Toma cuidado com os caras não invadir, né. Mas você faz sua base e tudo, mano. Faz sua base e tudo. E como eu disse, o VR não resetou, mas ele recém abriu e tá com muita pessoa nova, mano. Então, como eu posso dizer, tem muita gente fraquinha ainda. Então você pode entrar aqui e ficar mais forte que eles, né. Igual eu. Tem um babu aqui, mano. Tem um babu aqui. Muito doido. Tá. Vamos mostrar outra coisa também, que é a transmissão VIP, mano. O Les não pode ir lá. Mas, já já eu preciso do Les, apesar, pra vocês verem um negócio aí. Vocês verem um negócio muito novo. Aquelas placas lá, mano. Vocês vão ver. O Hype é privilegiado por causa do VIP. Isso. É privilegiado. E, ó. Na transmissão VIP aqui, se você tiver vantagem VIP que você vai ter, mano. Você vai ter essa transmissão aqui que dá muito TP mesmo. Por exemplo, você vem aqui, ó. Na Sakura. Como que não quer nada. Deixa eu tentar uma home aqui. Você vem aqui na Sakura. Como que não quer nada, ó. Daí você vem aqui, ó. Matou. Matou ela e completou, né. Você vem aqui e completa com ela. Lá na Warp. Na Warp Missão VIP de novo, né. Você vem aqui na Missão VIP. E completa aqui com ela. Aqui, ó. Cadê? Com ela. Ih, eu nem peguei. Nem tinha pegado missão, eu acho. Deixa eu ver, ó. Missão VIP. Sakura. Tá. Ah, não, rapaziada. Aqui eu já tinha pegado antes. E eles mudaram o nome, rapaziada. Eles mudaram o nome. Agora é outro nome. Então, ó. Deixa eu ir um aqui que eu não... Que eu não tenho a Missão já. Deixa eu ver o que eu não tenho. Não tenho na Adicionade, né. Deixa eu ir aqui com a Adicionade. E... Cadê? Se eu tô deportado. Vou focar nela aqui. Ó. Ela é bem fraquinha mesmo. E... Matamos, ó. Daí voltamos lá. Na Missão VIP. Voltamos lá na Missão VIP. E completamos. Cadê ela? Missão Nade. Missão Nade. Aqui, mano. Tá, mas eu não sei por que não tá completando, rapaziada. Calma aí. Missão VIP. Aqui, ó. Missão Nade. Tem que matar 3 agora. Eles nerfaram a sua arma VIP, rapaziada. Entendi. Entendi. Então, se você quiser ficar forte, mano. Você tá ferrado. Você tem que matar 3 aqui. Mas compensa muito comprar VIP, entendi, mano. Que, como eu disse. Não vai ficar roubado. Mas não vai ficar tão... Tão difícil, assim, pra vocês upar, né, mano. Agora. Eu vou mostrar o mais importante, Lessa. Vem aqui no Barra Spawn. Beleza, tá aí, ó. Vem aqui no Barra Spawn, ó. Vamos lá no Barra Spawn. E... Calma aí. Deixa eu ver o que tá aqui, tá aqui. É... Vila Spawn, porém, o segundo é 7.9. Tá. Beleza. Cheguei. Eu vou mostrar aqui o JK antes, rapaziada, ó. Os antigos JK, não sei se eles continuam ainda. Mas são esses os JKs, ó. O Wokai, ele é novo ainda, eu acho. Daí tem aqui o JK 4, que é o Petcon. JK 3, que é o Glatis. JK 5 não tem ainda. E tem os outros aqui, mano. Só que, ó. Tá invisível pra mim. Mas aqui era a Julia e tal. E, mano, olha essa construção, velho. Essa pixel art é muito top, mano. Muito top mesmo. Cadê o Leza? Vem aqui, velho. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Mano, ó, rapaziada. Vou mostrar um negócio muito fera pra vocês, mano. Deixa eu ver isso aqui. Em breve, supervezinha. Vamos ver aqui. Cadê, cadê? Aqui é o do TBC Multic. Tem vários servidores. Deixa eu ver aqui. Nenhum evento. Ah, aqui mostra os eventos, rapaziada. Legal, legal, legal. Ó. Agora, tem sistema de rank, rapaziada. Tem aqui o Tata Brand, que é o dono. Pra imprimir. Mas, tipo, não tá pronto ainda. Tá ligado? Eles ativaram pra testar. E tá sim, né? Mas eles não colocaram a ranqueada. Tá ligado? Ainda. Então, ó. Se você ficar forte, não tem mais nada pra fazer ali no que tá farmando. Você pode tá tirando PVP, mano. Você vem aqui, clica nessa segunda placa. Porque a primeira não tá pegando. E... E você vem nessa daqui, mano. Você consegue clicar aqui, ó. Eu? Aham. Nessa daqui, ó. Eu cliquei. Já tô aqui, já. Vixe, eu acho que tá lotada, mano. Porque eu não tô conseguindo entrar, mano. Então, vamos pra aqui. Eu já volto, né? Aí, rapaziada. A gente lotou aqui, ó. Tem o 4x4. Você vem aqui, clica aqui que você vai tá entrando, velho. Você vai tá entrando. Não vale bolinho aqui nessa arena aqui. Deixa eu avisar pro cara entrar aqui, ó. Entra em arena... Arena 4x4. Como que é? Ah, não. Já vai começar. E tem dois kits aqui, rapaziada. Tem o Espadaxinha e o Madara. Os dois são a mesma coisa. Eu vou tá escolhendo o Madara. E aqui tem as melhoras, velho. Aqui você clica e melhora. Só que você tem Sid Money. Eu não tenho, né? Você vai ser teleportado pra arena e vai começar em 10, mano. E como eu tô tímido com o Les... Les, foca aqui em ataque, pelo amor de Deus, cara. Ele é forte? Muito, velho. Muito forte, velho. Tá bom. Foquei ele aqui. E vamos tá focando ele, né? Ele é bem forte. E aí, já matei, já. Já matei. Já matou? Boa. Bora no outro. Eita, te deu um tapo sem querer. Já foi de base. Como que não quer nada. E... Nossa, ele é bem forte, rapaziada. Matamos, matamos. E ganhamos, velho. Vocês vê que é muito legal, mano. Você ganha aqui. Você vem aqui com seus amigos, ó. Vem aqui e entra, ó. 4x4. O... Mudes. Mudes, mano. A hype foca demais. Aí você vem aqui no 4x4 de novo. E vai indo, velho. Então eu vou até mostrar mais uma vez aqui pra vocês. Eu vou mostrar aqui o que a espada tinha agora. Que vem uma espada... É, 3D, mano. Não foca demais, hype. Que que é isso, rapaziada? Vou focar, rapaziada. Eu tô nem vendo. Que que é isso, Matheus? Iiiiit. Os caras... Girava pra cima do hype, hein? Então, né, velho. Não tem pra quê, rapaziada. Não tem pra quê. Deixa eu matar aqui esse cara. Se eu conseguir, né? Tá? Não vou botar conseguindo, ó. Mas, por enquanto, ó. Se você morrer, você consegue assistir, ó. Você vem aqui. Seleciona o player que você quer assistir. Mas tá bugado ainda, tá? Eles não arrumaram completamente. Mas tem como ver aqui dentro, mano. E provavelmente vai ter uns torneios aí, Battle Royale. Que vai ter com oito players e tal, né, mano? Deixa eu falar um GG aqui pro cara. E, mano, eu acho que tem como fazer um bug aqui, mano. Eu não vou tá ensinando. Mas eu vou tá tentando fazer, velho. Entrei de novo no Clash 4, velho. Entrei, entrei. Deixa eu ver, ó. É, não tem como. Não tem como. Não tem como fazer esse bug. Mas vamos entrar aqui mais uma vez. Só pra mostrar pra vocês. Como é fácil, velho. Deixa eu falar aqui pros carros me focar. É... Pra eu mostrar pro vídeo e tal, né, mano. E eu aconselho a não vir fraco que nem eu. Porque tomo um tapa e morro. Ou você até pode vir fraco. Só que você tem que vir... Como eu posso dizer? É... Pelo menos... Tá ligado. Aquele naipe, né, velho. Aquele naipe Maracuon Johnson. Tem um arco aqui. Eu não sei pra que tem um arco, rapaziada. Eu não sei pra que. Mas tem um arco, né. Deixa eu ativar meu Suzano. Porque... Quem não sabe, o Suzano tem muita defesa, mano. Muita defesa mesmo, velho. E eu vou tá morrendo pra ele e... Morrendo. Eu te matei. Ah, não.